Alô, você ligado aqui no Zé Coeneta? Manda aqui o alô aí, manda o teu salve. Olha a bomba do Pietro, explode na marcação! Zé Coeneta! Gol! Da portuguesa! Pietro! Pietro olhando o Felipe, batendo pro gol! O Davi defendeu! O Pietro bateu de pé na direita! Ela morreu no fundo do gol! Um para a portuguesa, zero para o chão!